Eu quero que vocês sentem comigo essa aqui, ó Tem carnaval, eu tenho um fisco e violão Eu sou Flamengo, tem boneca, sai do chão Maraca Eu moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Que beleza, fevereiro, fevereiro Eu disse que tem carnaval, eu tenho um fisco e violão Eu sou Flamengo, tem boneca de Mata Tereza